Chega e já desfaz a natureza, tira gente com repreza, diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia do viado que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também virem sertão Vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também virem sertão Adeus, lemão, casa nova, seduzé, adeus, pilão, arcado, vem o brilho de engolir Debaixo da água, lá se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai se vir Vai ter barragem no sol, tudo sobradinho, do povo vai-se embora com o elude se afondar O sertão vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também virem sertão Vai no tudo, dá no coração, com medo que algum dia o mar também virem sertão Esse é um dos meninos aí, né? Debaixo da água, lá se vai a vida inteira, se nada, a cachoeira o gaiola vai se vir Vai ter barragem no sol, tudo sobradinho, do povo vai-se embora com o elude se afondar O sertão vai virar mar, tá no coração O medo que algum dia o mar também vira em sertão Vai virar mar, tá no coração O medo que algum dia o mar também vira em sertão E aí gente, boa tarde para todas as pessoas que estão participando aí Então hoje é um dia especial, né? Hoje é aniversário do Clevis, que é um parceiro nosso aí E então desejo a felicidade aí para ele Parceirão de longas datas, longas datas aí Então um dia diferenciado aí, Clevis, tá? E agradecer já a presença de pessoas aí que acompanham a gente Francivânio aí, que é um parceiro, que está ajudando na construção das lives Aninha, que é a esposa de José de Castro aí, já apareceu, mandou um alô E o Geocafo e a turma chegando nesse espaço que se tornou um espaço de encontro aí da turma, né? Helena Araújo, que acho que é parente também, né? José de Castro, acho que vai estar com a gente aí, com o Francivânio no futuro Contando a história da família Araújo Castro Uma história que eles estão retomando essa história, conversando com o pessoal mais velho E tentando fazer uma pesquisa antes de estar trazendo essa história que é muito importante para a cidade Mas enfim, hoje a gente retoma um tema que já foi Trabalhado aqui, já foi falado, já foi Discutido, né? Duas lives Que é o tempo de escola E destacando a escola técnica A importância dela Informação dos jovens Tanto de Sobradinho como da região E aí a gente Outra geração De jovens que também passaram por essa instituição E que de alguma forma estão aí pelo mundo Levando o nome da cidade E tem uma história por trás E essa história que eles irão nos contar hoje Então eu Como sempre a gente divide em três blocos O primeiro bloco faz uma alta apresentação Da turma E aí como a gente combinou democraticamente O Gilberto que está Agora visitando Niquima lá no Maranhão Ele começa, que ele está com probleminha com a conexão E aí para evitar que ele saia sem fazer essa apresentação A gente começa por ele Né, Gilberto? Pode ficar à vontade Pode falar Oi Vocês me ouvem? Sim Primeiramente Pedir desculpas aí a vocês Pela conexão aqui no tabu Eu estou na casa do meu irmão Tá de improviso Era para mim estar em Fortaleza Eu tive que vir aqui em São Luís Do Maranhão Para fazer um serviço Para trabalhar, né? Trazer a turma aqui para trabalhar E aí, infelizmente A internet está sacaneando, né? Está querendo que não aconteça Mas vai acontecer, né? E aí Você falou aí Niquima E por coincidência eu falei com ele agora à tarde A gente ficou até de se combinar Mas não deu certo também Justamente porque eu ia ficar próximo da live Eu marquei de me encontrar com ele aqui Mas vamos lá, né? Meu nome é Todo mundo já sabe Me conhece Gilberto Freire A galera me conhece como Gilbertinho Né? E a gente Entrou na escola técnica Né? Não sei A gente fala primeiro da Da parte da escola técnica A gente fala Fala do sério Não, você fala Quem é você Quem é você Seus pais Faz uma apresentação prévia Para quem não lhe conhece Também passar a conhecer É, exatamente Tá bom É, meu Meu pai é Raimundo Egino da Costa, né? Raimundo Egino Todo mundo conhece Ele sempre Trabalhou aí com futebol Com Com crianças Com os garotos Ali no Viveiro Bastante conhecido Ele junto com o João Lima O pai de Paulo Marcos Certo? E aí E minha mãe é Francisca Eliette É tia Eliette Ela trabalhou na educação Aí trabalhou na antiga Tia Rita Trabalhou no SES Ela era auxiliar Disciplina do SES Foi por muitos anos Mas isso depois Da nossa geração, né? Mas ela trabalhava Na tia Rita E aí Eu morei Na Rua Orocó Aí até O ano de De 94 Mais ou menos É, foi até 1994 Eu morei na Rua Orocó E na Vila São Francisco Né? E E a gente É Estudei Estudei no SES E foi igual A gente entrou Na escola técnica Em Dois Em 1989 Né, Léo? Mais ou menos isso aí 1989 Eu entrei primeiro Quando eu terminei No SES Em 1988 A oitava série Que era Antiga oitava série Hoje é nono ano E aí a gente Sempre tinha a ideia De entrar na escola técnica A gente sempre viu A galera Viu as pessoas E eu vi aí Até na tua live O Gel Gama Eu acho Falando que a inspiração dele Era o Clóvis Irmão de Clévis Né? E a gente também Acho que cada um Tinha uma inspiração Minha inspiração Era o Jean Jean Ibiapina Não sei se vai ter A oportunidade De conversar com ele Não sei se vocês conhecem Mas ele Isso A Helena Araújo Falando aí Exato A gente era vizinho Morava na mesma rua Eu e Léo A gente se conhece Desde criança A gente começou a estudar Desde a terceira série Não foi, Léo? Segundo Primeiro Primeiro ano Eu não sei A gente se conhece Desde o Pivetinho De sete anos de idade Terceira Terceira série Né? A gente começou a estudar Aí no SES E pronto E estudamos até Saia Até a escola técnica A gente estudou junto A gente é amigo De infância De longa data De muito tempo aí Onde a gente andou Pelo mundo A gente já se viu Já a gente se fala Procura saber como tá Enfim E aí a gente sempre Tinha aquela ideia De Poxa, como é que vai ser Nosso futuro? Quando a gente é adolescente Você Fica pensando Como é que vai ser isso Como é que Como é que vai ser Meu futuro Então já começa ali Aquele grau de amadurecimento Em você E você fica pensando Então nós tínhamos Aí a escola técnica Era o nosso refúgio Você via as pessoas Os caras E eles se viam de inspiração E eu não sei Se eu sou inspiração Pra alguém aí Tomara que eu seja Pra que isso Isso é positivo Então O Jean Ibiapino Era a inspiração Pra gente E aí ele Estudou na escola técnica Arcelon também Foi uma inspiração O próprio Clóvis também Porque ele entrou Numa grande empresa Que é uma das maiores Empresas do mundo Ele trabalhou E aí era uma inspiração A gente sempre Na escola A gente Pô Esse cara trabalha Na Sabrói Que é o maior fabricante De compressores Do planeta E aí pra gente Aquilo ali é como se fosse Um jogador de futebol Que quer ir pra seleção brasileira Então a gente vai Vamos fazer o concurso Lá pra escola técnica Só que Ela não teve o concurso Logo no começo do ano De 89 Porque eles iam passar Pra o prédio novo Então nós somos Os primeiros alunos Do prédio novo A entrar no prédio novo Fomos nós Então a gente Fechou o concurso Na metade No comecinho Pra entrar na metade do ano Então foi mais ou menos No mês de março Abril por aí Foi onde nós Prestamos o concurso Então nós entramos Quebrados Assim Na metade Do ano De 89 E nos formamos Na metade do ano De 2003 Mais ou menos assim Certo É a formação Ô Gilberto Você falou Você falou Que é filho De seu Raimundo Eu joguei Na escolinha de futebol dele Lá no Viveiro Você jogou? Tem um Isso, exato Ele sempre Bacana Mas aí você Fala quem são Seus irmãos O pessoal sabe Ah, pode falar A família Não conhece o pai Mas conhece os irmãos Os irmãs Eu sou irmão de Paulo Paulo Roberto Freire O Paulo Ele é policial civil Adriana Adriana Paula Freire O André André Paulo Freire Aí também Ele trabalha Acho que já trabalha Na prefeitura Ele é técnico de segurança Trabalha aí com eólica Né? Minha irmã tem dois filhos Ernesto Raí Tem um irmão mais velho Chamado Paulo Sérgio Freire Ele mora aqui no Maranhão Já mora há muitos anos Né? E aí ele sempre Também saiu Tempo sair daí de Sobradinho Pra poder trabalhar com aviação Né? E aí Na nossa terra Não oferecia muita coisa Muita oportunidade Então meus irmãos saíram O André também O André saiu Ele passou dez anos Morou em Manaus Né? E depois ele voltou Pra Sobradinho Depois de dois, treze De treze anos Eu também pretendo Um dia voltar pra ir Pra morar aí Né? Mas por enquanto Ainda tô na jornada Tô na batalha Léo foi Saiu pelo mundo Voltou também, né? Ah, meu irmão Meu irmão mais velho também Também tá voltando Depois de mais de trinta anos A gente não esquece não Nossa terra aí Né? E eu tenho Meu sobrinho também Beleza Deixa eu passar agora Pronto Agora é Léo, né Léo? Vai, Léo de Castro Esse Deixa eu começar aqui Que os gêmeos já estão Batendo na porta Bota lá, bota lá Pera aí, pessoal Vou colocar aí Pronto, pronto Já tá liberado É É Sobradinho, né? Boa tarde pra todo mundo Fico muito feliz Não só Participar aí do trabalho Viu, Cleiton? Parabéns pra você Fico feliz, né? Com o amigo e irmão aí Gilberto A gente já compartilhou Muitos Muitos sonhos, né Gilberto? Como Como adolescente E Meu irmão e Cumpadre ao quadrado Aí Essa live Tá muito legal Né? É meu Cumpadre ao quadrado Eu sou padrinho Da filhinha dele E Padrinho da minha Maria Pois é Alguns não me conhecem Como José de Castro Depois Se tiver oportunidade Eu falo Desse mistério Desse Léo Meu pai faleceu Eu tinha um ano E pouco de idade Pouco convivi com ele Minha mãe Maria Araújo E Nasci Já moderno Nasci na antiga 107 Perturbo meu primo Vaninho Que nasceu no Pissarrão de parteira Eu já nasci no hospital Eu sou filho de Sete Cé Mas bem novinho Nós fomos Para Para a sobradinha Né? Morava No interior Do Pissarrão Na Lagoinha Uma roça Dos meus avós Maternos E muito próximo A Malhadinha A roça Dos meus avós Maternos E aí A turma Saindo lá Da Da roça Né? Com a construção Da barragem Sobradinho Enfim Então praticamente Quase todos Meus tios e tias E minha mãe Né? Foram para Sobradinho E aí com o falecimento Do meu pai Nos arrastaram juntos Então meus pais Foram meus tios Né? Então a família Que todo mundo conhece Em Sobradinho Como a família Araújo Mas eu sempre Brinco Que eu faço Um protesto Né? Que nós somos Castro ao quadrado Porque Minha Minha avó materna Antônia de Araújo Castro E meu avô materno Pedro Pacheco de Castro Então É Castro de Castro Né? Enfim Então meus tios Foram meus pais Todos eles Os Magaiva de Sobradinho Minha família Araújo É uma família Que me dá muito orgulho Né? A família Araújo Castro É uma família Que me dá muito orgulho E é isso Eu conheci minha esposa Em Sobradinho Aninha Eu acho que Minha relação com Sobradinho É uma relação muito especial Esse Resumidamente Né? Para falar um pouco De mim Antes de falar Das aventuras Na escola técnica E Pós escola técnica Esse sou eu Filho de Maria E Um dos Araújos Apesar de não ter Araújo no nome Né? Um dos Araújos Castro Aí De Sobradinho Bora, Neto Boa tarde Pessoal A todos aí Que estejam acompanhando Parabéns também Cleito Pelo projeto Muito legal Muito bacana É Ideia bastante original E Também parabéns Para meu amigo Clevis Adiou o churrasco Eu ia para a casa dele Hoje Ele ia fazer um churrasquinho Lá Sem aglomeração Certo? E aí Adiou para amanhã Justamente Carro da Live É Bem Pessoal Meu nome é Raimundo Também Mais ou menos Como o Léo falou Ninguém Acho que me conhece Por Raimundo Pouca gente Em Sobradinho Só minha família Conhece realmente Por Neto Netinho Eu sou filho de Aide Aide e Solon Solon é meu padrasto Mas Ele me trata Eu trato ele A gente É como o pai Realmente foi quem me criou Eu e meus irmãos E O meu pai O meu pai O meu pai mesmo Luiz Nery Ele é filho de Raimundo Cunha Que ele foi um comerciante Um Um grande comerciante Em Sobradinho Em região Ali na Na feira Na feirinha Até inclusive A rua Leva o nome dele A rua da feirinha Raimundo Cunha Que é o nome do avô Que é o meu nome Só que eu sou o Neve E Ele 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 Acompanhava A Achece Onde ela ia construindo Barragem Caparica E aí em Sobradinho Foi onde ele Ficou Raiz E E E Como comerciante Ele Ele ficou por aí Sobradinho Sobradinho Juazeiro Nessa região Eu sou irmão De Luiz Nery Também conhecido Como Júnior Bastante conhecido Clévis comentou Comercial Nery Era isso mesmo Clévis Era comercial Nery Ali na rua da feirinha Depois Do comercial Nery Veio o supermercado São Luiz Que foi de minha mãe Meu pai ele faleceu Junto com meu avô Em um acidente Eu era Tinha dois anos Depois minha mãe Casou com Solon E eu tinha seis anos É por isso que eu digo Que ele Realmente a gente Se trata como pai e filho Eu e meus irmãos Também da mesma maneira Então Sou irmão do Luiz Nery Bastante conhecido Em Sobradinho Inclusive até me confunde Com ele Porque eu saí daí Muito cedo Com 18 anos E aí eu vou pra aí O pessoal fala comigo Achando que é ele Eu respondo Só é ruim pra ele Quando eu tô sentado Em algum bar Tomando um Ele é evangélico Ele não gosta muito não Eu começo a queimar O filme dele Mas Fora isso E Minha irmã Também Estela Que é bastante conhecida Ela trabalha na área Da educação Na prefeitura Atualmente ela tá morando Em Juazeiro Mas continua trabalhando Em Sobradinho Então assim Esse sou eu Em relação Situando em relação Quem sou eu Que saia de Sobradinho E eu sou filho De Sobradinho mesmo Nasci no hospital Da Da Chesf Na época Era o hospital da Chesf Que hoje Voltou a funcionar Fico muito feliz Até desse hospital Ter voltado a funcionar Depois de muitos anos Foi o hospital Que eu nasci Esse da Vila São Francisco Joia Pessoal Todo mundo pontual Né Nos combinados Aqui do tempo E aí Gilberto Agora chegou a hora De falar Dessa Dessa sua história E a relação dela Com A escola técnica E aí você não precisa Pontuar a partir De quando Entrou na escola técnica Não Você pode até Ter um ponto Anterior Algo que você Como você Falou de Jean Eu lembro muito bem De Jean E aí fica A seu critério Aí como que você Vai contar Essa sua história E a relação dela Com a escola técnica Viu? Fica à vontade aí Tem o microfone Aí Pode falar Ah tá bom Beleza O Raimundo aí também Não falei com ele Peço desculpa também Minha internet estava ruim E o Raimundo Cunha Neto Eu lembro de você Assim Bem mais jovem Eu me lembro de você Bem mais jovem Aí não tava lembrando De você também não Que você foi embora Jovem também Eu também saí daí Muito cedo Dezenove anos Eu parti pro Mundo Fui pra Salvador Fui pro Maranhão E eu conto já já Sobre isso aí Mas é um prazer Estar com vocês Estar com o Cleito Com o Léo E com você também Viu Raimundo Raimundo Cunha Né? E não sei se você Lembra de mim Né? Mas você lembra Né? Eu lembro de você Bem jovem Bem mais jovem Que a gente Um garoto Então vamos lá Então é isso aí Eu falei anteriormente A inspiração da gente Né? A gente tinha inspirações também E a gente procurava o futuro Então o futuro da gente Era uma coisa mais Mais pontual Digamos assim Né? Que era O nível superior A gente Talvez O acesso Era um pouco mais Tinha mais dificuldade Digamos assim Mas a gente queria A gente conversava Entre si Ele, o Léo Os outros meninos Oitava, sério Por aí A gente Porra, eu quero ser engenheiro Engenheiro elétrico A gente não falava especificamente A gente falava até Eu queria ser engenheiro de barragem Né? A gente queria tentar Seguir essa carreira Essas carreiras Né? De nível superior até Mas aí a escola técnica surgiu E a gente Na adolescência A gente viu que era um caminho Mais abreviado Digamos assim Né? Seria um caminho mais abreviado Para a gente alcançar A carreira profissional Mais brevidade E dentro daquilo Que a gente mais ou menos Almejava Que era essa parte De trabalhar Com a parte industrial Né? Com tecnologia Essas coisas Então o pensamento Da gente foi De início Todo mundo entrar Na escola técnica Mas não sei se as pessoas Nessa época Outras pessoas Pensavam assim Como a gente Como a gente Pensava, né? Como a gente queria Não, não Vou entrar na escola técnica Só por trabalhar E ganhar um salário Mais rápido Por ser jovem Não A gente tinha um pensamento Mais contundente Né? Mais Mais substancial Mais Nessa parte Não A gente quer Entrar na área Tecnológica Na área industrial Seja qual for Para poder E aí foi isso Foi quando a gente Entrou na escola técnica Né? E nossa escolha Foi refrigeração Né? Também E aí é onde veio a paixão Né? Eu já tinha A minha inspiração também Quando eu era garoto Era Chico da Elétrica Ele morava na minha rua Né? E ele mexia com ar-condicionado E refrigeração E aí eu não sei qual A de Léo, né? Específico Mas você lembra, né Léo? De Chico da Elétrica Ele era eletricista Mas ele mexia com refrigeração Quem mexia na parte de refrigeração Era ele na chessa Então ele era meu vizinho Ele consertava ar-condicionado Ele consertava geladeira E aí eu vi aquilo ali E me apaixonei Aí eu brincava Eu tinha a mesma idade Do filho dele mais velho Que é o Frank Muito meu amigo E aí eu comecei ali Ajudar ele Trabalhar De porra Isso aqui que eu quero Que eu quero fazer Né? Eu quero ser Também Eu vou trabalhar com refrigeração Ou eletricidade Aí pronto A gente entrou em refrigeração A inspiração de Jean A inspiração de Clóvis E Arcelon Entre outros Pronto E a gente E aí fora Aí tem a outra parte Que eu vi vocês contando Outra vez também Que a gente A locomoção da gente Que tinha dificuldade A gente tinha que pegar o ônibus 5 e meia da tarde Todas 5 e meia 5 horas eu acho Chegava em casa 11 horas 11 e meia da noite Trafegava por uma hora Uma hora e meia Para chegar Quer dizer Foi árduo Foi de luta A gente Estudar Na escola E aí quando eu me formei Eu fui para Salvador Estagiar em Salvador Na Servitec Que eu vi os meninos falando O Léo O Gama Ele estagiou na Isoterme Mas eu estagiei na Servitec Que era a empresa nacional Era a nível de Brasil Ela virou Isoterme depois Que foi onde trabalhou a Celon Onde trabalhou o Jean Onde eles estagiaram E trabalharam E aí eu Eu estagiei lá Na Servitec Em Salvador Em Salvador E Léo O Zé de Castro Eu não lembro Onde ele estagiou Não estou lembrando agora Mas foi eu Foi Fredson Fredson Reginaldo Foi o Cláudio Cláudio Marcos Cláudio Baixinho Todo mundo a gente estagiou Em Salvador Eu fui lá Aí eu trabalhei Passei uns dois anos E fui Aí surgiu Essa mesma empresa Que era a Servitec Quando eles Destituíram as filiais E foi a Isoterme Salvador E aqui era Termar Engenharia Em São Luís Aí eu vim morar aqui Em São Luís Morei no interior Por uns 3, 4, 5 anos Aí depois eu voltei Para Salvador Para Isoterme Aí da Isoterme Eu fui Aí eu entrei Finalmente Eu consegui entrar Na Sabrói Que era essa empresa Que eu almejava Que era a grande empresa Do O grande fabricante De compressores E aí a minha ideia Maior Quando eu entrei No ar-condicionado Eu queria mexer Com essa parte De refrigeração industrial Com amônia E Para os meninos Que conhecem Eles Sabem mais ou menos Especificamente O que a gente está falando Então era Era mais de indústria Era total Totalmente de indústria Tem a parte de câmara figurífica A parte de fabricação de gelo Mas era a parte de indústria É uma parte É uma gama bem maior Bem mais abrangente Mais complexa No caso E aí Eu me apaixonei por isso Aí trabalhei Aí eu fui para Fortaleza Eu trabalhei em Salvador Aí essa empresa Me transferiu para Fortaleza De Fortaleza Ela me transferiu para Manaus Aí de Manaus para Belém Rapaz Eu sou meio viajado também Né Morei em Manaus um ano Morei em Belém um ano Aí depois eles me trouxeram De volta para Fortaleza Em 2003 Aí pronto Aí onde eu fiquei Agora eu não viajo mais não Foi o ano que meu filho nasceu Aí eu tenho um filho Chamado Vinícius Eu tenho um outro filho Aí em Sobradinho também Que aí Ele não mora mais aí Ele saiu daí com oito anos de idade Que é o Que é Reinaldo Com a E Enfim Mas aí A minha esposa Ela é Josineide Ela é irmã Ela é Irmã de Josilda Que é Que é a mãe de Elizabeth Não sei se você conhece Cleito Né Enfim E aí pronto Em Fortaleza É onde eu É onde eu Onde eu moro até hoje Né Desde 2003 Onde eu consegui Dizendo Não Vou me estabelecer por aqui Onde eu consegui comprar Meu apartamento Né Com ajuda Com suor Com muito trabalho Né Eu e minha esposa E aí já tá com Onze anos Que eu Aí eu saí dessa empresa Né Dessa Broi Porque eles queriam Que eu fosse Pra Recife Queria que eu continuasse viajando E eu não queria mais Estar viajando Né Pelo mundo Por causa do meu filho Tinha que estar mais perto dele Enfim Né Mas a Eu viajando assim Me proporcionou Eu conheci várias culturas Vários estados Né Várias pessoas Pensamentos diferentes Aprendi muito Muita vivência Com 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 isso aí Né Mas o que Eu sempre também Todo ano Eu tô sempre sobradinho Quando eu posso De seis, seis meses Eu vou Né E aí Pra finalizar Eu trabalhei na Empresas também Em Fortaleza Na empresa No grupo de Biscoito Aquela Fábrica Fortaleza de Biscoito Eu trabalhei durante uns Três anos lá E aí eu montei uma Uma empresa Né Diz não Agora eu vou sair Juntar com Estou mais maduro E vou começar a montar E montei minha empresa Né Trabalhei cinco anos Pra montar a empresa Aí hoje eu tô com a empresa Né E com muita ajuda Com muito Com muito esforço A gente Aí eu tenho trabalhos Aqui em São Luís Em Belém Né E a gente faz serviços Por aqui Aí a galera viaja Eu sempre dou uma viajada Com a galera Pra poder Verificar Fazer algumas coisas Fico em Fortaleza E a história de vida É essa aí Né E aí Sempre que eu posso Eu vou em Sobradinho É mais ou menos Por aí Quer dizer Viajado Mas eu sempre tô em Sobradinho Né Sempre tô por aí E aí tomara Que a galera veja E se inspire na gente Né Isso seja inspirador E motivador Pra muita gente Eu não sei como é que tá hoje a situação De ônibus De Sobradinho Pra Juazeiro Não sei se tem mais Né Como é que tá o acesso Pra essas pessoas Se tem ajuda Se tem auxílio da prefeitura Né Na nossa época tinha Né Isso foi muito bom Foi muito positivo pra gente Né E é isso aí É É É Você lembra Não sei se você ainda vai Ter a lembrança É A transição Das escolas de Sobradinho Pra escola técnica Como foi Foi tranquila Você teve muita dificuldade Como foi Não só a transição De Sobradinho Pra essas outras cidades Que você já ressaltou Essa mudança de cultura De hábitos Mas a transição Do ensino Que era Que você teve Em Sobradinho Para o ensino Lá na escola técnica Fala um pouquinho disso Sim Muito Muito bom Muito bom Muito salutar Você falar sobre isso Inclusive mais cedo A professora José Hilda Que ela foi professora De Léo Acho que ela não foi minha Não lembro E ela é minha vizinha Vizinha de meu pai Sempre que eu vou A gente sempre se fala Pelo Facebook E ela até falou Eu vou assistir essa live Ou seja A preparação da gente A base que nós tivemos Em Sobradinho Nós estudamos no SES Eu estudei no SES Desde a terceira série Até me formar Na oitava E aí a base Muito boa Até eu digo De passagem Excelente Nós não sentimos dificuldade De fazer De fazer o concurso Na época E aí Chegando na escola técnica Lá também Vendo os assuntos Vendo os conteúdos Que eram as matérias Que não eram matérias do curso Matérias profissionalizantes Eram as matérias De ciências humanas Ciências físicas Não sentimos dificuldade Eu senti aquilo ali Cortou teu áudio Consegue ouvir? Pronto Melhorou Pronto Isso aí Então Para resumir A base foi ótima Foi excelente Entendeu? Não Os SES Excelentes professores Acho que Talvez Um dos melhores Que a gente podia ter Para o momento Então Nessa parte aí A gente não tinha o que reclamar Chegamos bem Bem embasados Bastante base Na escola técnica Porque também O nível da escola técnica Nessas matérias de matemática De português Nessas ciências humanas O nível era bastante elevado E a gente Encarou de frente Quem queria estudar de fato Conseguiu Não foi Não tivemos muita dificuldade A base foi muito boa Muito excelente Valeu Gilberto E aí Léo Como foi que você Sistematizou essa sua história aí Que já Você já começou a contar É verdade Bom Eu 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 estudei na Na escola Maria José Que fica atrás Da igreja De São Bradinho Tem uma história Bem particular Que Eu fiz Primeiro e segunda Alfabetização Primeiro e segunda série lá E minha mãe Era muito amiga De Pedro Que era operador da Chess Pedro Filho de Diro Que Praticamente mudou minha vida Assim Em termos de Futuro Profissional Também Foi uma das pessoas Que contribuiu muito Por conta dele Minha mãe pediu Que ele me colocasse Como Como dependente E aí Eu pude Usufruir Dos Privilégios Dos Chessianos Da época Porque Morava na São Joaquim Meu tio Dioniso Era funcionário Do estado Já Mas não tinha Ninguém Que trabalhasse Na Chess Então Pedro Através De Amigo de minha mãe De Zeny Zeny Que é muito amiga Da gente também Pedro Praticamente Me adotou E aí Eu entrei No SES Graças a isso Porque só poderia Filho de funcionário Chess Eu entrei no SES Na terceira série E fui até A oitava série Lá E era engraçado Porque Graças a Deus Eu sempre tive uma cabeça Muito boa Mas eu era Às vezes Um corpo estranho Lá no SES Porque Uma coisa que ficou bem emblemático Para mim Eram as redações Pós-férias Não tinha essas redações Na época A professora pedia Para fazer a redação Como é que foram Suas férias E aí Praticamente 99,9% Da sala As férias Em Recife As férias Em Palafonso E as minhas férias Eram no Pissarrão Na Malhadinha Correndo atrás De De cabra Com baladeira Matando passarinho Hoje em dia Os ambientalistas Não podem saber disso Tinha meu alforjezinho Meus tios lá Do Pissarrão Da Lagoinha Preparavam Minhas baladeiras Pronto E aí eu voltava E qual era a sua Redação de férias Era essa Todo mundo Ia para Recife Para Recife E companhia Mas enfim Eu falo assim Um pouco Do bom humor Mas Para uma criança Não era fácil Tinha que ter uma cabeça Muito boa Porque Muitas vezes Hoje o bullying Está famoso Mas muitas vezes Você Peraí papai Uma palavra É a pequena aqui Uma palavra Para fazer Estão noia aqui Pronto 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 Bom Continuando Mas O bullying Era O bullying Não era fácil Você não é filho De funcionário Chefe Etc E tal Mas enfim Então isso Como Gilberto Falou O CES Era Para os privilegiados E a educação Era uma das melhores Da região Os professores Altamente qualificados E Enfim Por isso Por isso que A própria seleção Para fazer Escola técnica Foi tranquilo Graças A base Do CES E aí Do CES Eu ainda estudei Um pequeno tempo No Era a motiva Que tinha no próprio CES Até o meio do ano Como Gilberto falou No meio do ano Prestei Concurso Da escola técnica Em 89 E a escola técnica É Assim Moldou a gente Até como Ser humano Como Como pessoa Era algo assim Que a gente Sonhava Então Conseguir entrar Na escola técnica Além do Você não poderia Nem decepcionar Sua família Pelo fato De você Estar lá Estudando E algumas Prezepadas No meio do caminho Dos ônibus Da CES Mas Coisa de adolescente Mas O ensino em si Foi muito bom Muito bom Era muito mais Rigoroso Você tinha Orientador de disciplina Fiscalizando Corredores Você tinha A saudosa Diretora Nilza Curso firme Você não poderia Nem Namorar Nos corredores Da escola técnica Não poderia abraçar Beijar Não poderia não Era uma coisa E Enfim Os professores De matemática Tony Os professores Profissionais Eu só tenho Que agradecer Só tenho Que agradecer E aí Saindo da Da escola técnica E antes disso Falando em privilégio Eu tenho até Minha colinha aqui Eu não posso Deixar de falar Que eu tive O privilégio De ir Voltar Em ônibus Da CHESP Que não tinha Quebra constante Como os ônibus Da associação E mesmo falando Dos colegas Que iam No ônibus Da associação Outra coisa Outra coisa que ficou Muito marcada Muito marcada Para mim Eu falo até Para os meus alunos Aqui Na Univás Quando retomo De qualquer coisa Os colegas Que vinham De uauá Eles vinham Num verdadeiro Pau de arara Era uma Caminhonete Às vezes Era uma D10 Às vezes Era uma D20 Com a capota Dois banquinhos De madeira E aí A turma Vinha Todos os dias Até sábado Para Para estudar Para estudar Então Se 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 desafio E perseverança Tem nome E ficou gravado Na minha mente Os colegas De uauá Os colegas também De caça nova Alguns de remãs Mas E Como eu mencionei Os colegas Que sempre iam No ônibus Da associação De sobradinho Que Também Passavam Maus bucados E aí Da escola técnica Eu Também Tem outra pessoa Que eu agradeço Muito Eu estagiei No polo Gilberto No polo Petroquímico De Camarçaria E No polo O irmão De Leleco O irmão De Arilso Silvinha E Valquíria Que é Marcos Irmão de Rogério Magaiva Marcos já Trabalhava lá Marcos fez Escola técnica Também Marcos Aurélio Ainda No Atacílio Nunes Um dos primeiros Também E aí Marcos Já trabalhava Lá no polo Trabalhou também Na Servitec Antes E aí Marcos Conseguiu Esse estágio Para mim Do polo Petroquímico De Camarçaria E eu fui O primeiro Estagiário De refrigeração Do polo Porque a Escola técnica Federal da Bahia Não tinha o curso De refrigeração Então os estagiários Que iriam para o polo Que iriam para o polo Eram dos cursos De mecânica Eletromecânica Eletrotecnica E aí eu fui O primeiro Estagiário lá Então agradeço Muito a Marcos Marcos E a família dele A família dele Fantástico O saudoso O Sr. Chiquinho E sempre E Dona Laíde Sempre me acolhiam Moravam ali Na primeira rua Da quadra Da quadra 2 E era Meu Meu point Lá também Nessa área De eletrônica Tem Jair Tem Jair Também Jair Rogério Tinha um pequeno Estúdiozinho De eletrônica Nos fundos lá E eu bati a ponto lá Isso me inspirou muito Né? Isso me inspirou muito E é uma família Que eu tenho um carinho Muito grande Muito grande mesmo Grande Desde moleque Até sair de Sobradinho Praticamente todos os dias Era perto do Ban Arilson Era perto do Ban Leleco Rogério Jair E Enfim Então foi Marcos Que me conseguiu Esse estágio E lá vai eu Para o Polo Petroquimbo De Camarçari É sem saída E aí Graças a Deus Já tinha uma Uma estrutura Lá em Salvador Minha tia Minha madrinha Anália Com minha mãe E as outras tias Odete Enfim Eu não posso Nem nomear Tios e tias Aqui Porque O agradecimento A todos eles É muito grande Mas minha madrinha Me ajudou muito Me acolhiu lá E Passei Acho que uns Doze Dezesseis Se não me engano De 12 a 16 anos Lá em Salvador Porque eu tenho um tempo Em Recife Do Polo Trabalhei em algumas Empresas De refrigeração Por pouco tempo E aí entrei No Senai O Senai Então minha história Com a educação Também Então eu fui professor Do Senai Por quase oito anos E No Senai Também viajei Educado Fui professor Credenciado Da Electrolux E da Carre Treinava as assistências Técnicas do Norte e Nordeste Através do Senai Foi no Senai Durante o Senai Que eu finalizei A minha graduação E aí saí do Senai Fui experimentar A indústria Eu fui gestor Daquele moinho De trigo Um dos maiores moinhos De trigo No Norte e Nordeste Que fica lá em Salvador Na Cidade Baixa Fui gerente lá De manutenção E aí Despertou de novo A vontade Pela educação Minha esposa Sempre Andinha Sempre Junto ali Comigo E a gente Conversando E vamos fazer Um mestrado Resumidamente Conseguimos Fazer o mestrado Ser selecionado Todas as etapas E por aí vai E fomos Para Recife Em Recife Graças a Deus Um outro suporte Da minha cunhada De branquinho Nos ajudou muito Muito mesmo Fizemos o mestrado Já iríamos emendar No doutorado Foi quando O Walmart Tinha comprado A Rede Bom Preço Na época E eu fui convidado Para implantar Um sistema De monitoramento De todo o sistema De refrigeração De todas as lojas Do Walmart Brasil Rede Bom Preço Science Club Big Mercadorama Então toda essa rede Foi montada Uma central De monitoramento Nos fundos Do Hiper Bom Preço E do ATMI Foi quando O pessoal do Walmart Esteve lá na UFPE Na Federal de Pernambuco Participei da seleção Enfim Aí retornei Para Salvador Trabalhei no Walmart E De lá Sempre Tentando Voltar Para Para a área De educação Mesmo no Walmart Ainda dei aula À noite Em algumas Instituições Lá em Salvador E Foi quando Em 2009 Eu passei Do concurso Da Univás Era a última Vaga Do departamento Na engenharia mecânica Aqui Estudei Feito doido Estudei muito Era estudando De Da hora que chegava Porque eu também Era gerente de manutenção Lá no Walmart E aí Estudando Dez horas da noite Até de madrugada Graças a Deus Passei em primeiro lugar E De volta Para a minha terra Né Eu tenho aquele Aquele quadro do Gugu De volta Para a minha terra E aí De volta Para a minha terra Então foi uma das grandes Felicidades Da Da minha vida Ter passado Nesse Concurso Porque Mais perto da família Também Só pela questão Do concurso público Em si Mas Me deu a oportunidade De Estudar mais ainda E aí Já na Univasp Eu também Fiz uma contribuição Para a cidade Vamos dizer assim Para a cidade de Juazeiro Eu fui convidado De novo pelo Senai Quando o Senai Foi Resolver implantar A unidade do Senai Aqui em Juazeiro Eu saí da dedicação Continuei na Univasp Saí da dedicação exclusiva Fiquei como gestor Da escola Implantei o Senai Inclusive até O irmão de Netinho Junio A gente chama de Junio Luiz Nery Ele me ajudou muito Foi aí meu Papo a toda obra Hoje está Fazendo excelente trabalho Eu sei Aí na prefeitura Enfim Então eu implantei o Senai Foi muito bom Uma experiência muito rica Hoje a escola É uma escola Dentre as escolas Do Senai Bahia É uma escola assim Bem 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 estruturada Ficou Me sucedeu Graças a Deus Uma ex-aluna nossa Na verdade Ex-aluna De minha esposa Que ela fez Engenharia em produção Ela me sucedeu E hoje está gerenciando A unidade do Senai Aí saí do Senai Retornei A dedicação exclusiva Nesse meio termo Já estava Fazendo o doutorado Também Na Unicamp Na época Não quis esperar O tempo Para poder Ter direito A liberação Era coordenação De colegiado E aí fiz Consegui fazer o doutorado Na Unicamp Com recursos próprios Indo Várias vezes Do ano Enfim E é isso Então terminei o doutorado Em 2013 E hoje Como professor Da Univasf Profissionalmente Ainda buscando Mais 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 coisa Mais coisa Sempre Aí na área Que a gente atua Na área de refrigeração Eu atuo Também um pouquinho Na área de Motores E sempre Na engenharia mecânica E Basicamente Para você ter Uma ideia Para vocês terem uma ideia Isso que eu relato Para vocês aqui Eu falo Para meus alunos Que Reclamam Um ou dois por cento De tudo Que Os jovens De Sobradinho Passaram Para poder Estudar Se qualificar Porque a escola técnica Era um Eu vou fazer Engenharia Aonde Vou fazer Engenharia Aonde Meu primo mesmo Graças a Deus Consegui ir Para Campina Grande Então era Campina Grande Eu era Recife Eu era Salvador Então A escola técnica E a escola técnica A concorrência Era 20 para 1 25 para 1 Lembra, Gilberto? Não era coisa fácil, não Era concorrência alta E A gente sempre batia no peito Eu quero ser técnico Eu quero ser técnico E só retornando Um pouco Quando eu fiz a graduação Eu fiz a graduação Trabalhando Estudando à noite Então Você sair para trabalhar Às seis da manhã Sair do trabalho Entrar em uma sala de aula Por mais fácil Que esse curso Pudesse ser O desgaste mental Era tremendo Entendeu? Então Por mais fácil Que um curso noturno Que essa coisa de A faculdade privada Ser isso Ser aquilo Que não é Era muito desgastante De você trabalhar Estudar E não Não desistir Então Hoje Com a nossa Universidade Federal Aqui Que a gente tem que abraçar Que a gente tem que cuidar Que a gente tem que lutar Por ela Hoje Claro que cada um Tem as suas dificuldades Pessoais Mas hoje Com a universidade Com Seis cursos De engenharia Em Juazeiro E mais um Em Petrolina O de agronomia Não tem comparação Não tem comparação Não tem comparação Por tudo Que eu mencionei Em relação A ir estudar E rodar 100 quilômetros Todos os dias Eu lembro Dos outros colegas Que falaram Das outras lives Foi Foi Marquinho Foi Cleiton Que falou que descia Na Godó E ia andando Para a escola técnica Eu não lembro Everaldo Pronto Pronto Imagina Então a gente Tinha todo o conforto De ônibus Por mais ruim Que o transporte Pudesse ser Então Hoje A juventude Eu acho que Precisa refletir muito Não sei se está na comida Se está na água O que é que Já está acontecendo Porque tudo bate Um desespero Tudo bate Um desespero Tudo é difícil E eu Graças a Deus Com essa experiência Eu tenho ajudado Muito assim Falado para os alunos E os alunos Refletindo Se é professor Realmente Realmente Essa história De vocês aí Não Não É veral Pois é Então É isso daí Cleiton E só Agradecer a você E dar os parabéns Porque Se a gente conseguir Levar essa mensagem Ao menos Para um jovem Sobradinho Isso Isso já Isso já valeu Já valeu Enfim Então Vida Se só É Um destaque É que naquela época Não Não era época De Enem Era vestibular Então se você quisesse fazer Entrar em uma universidade pública A universidade que você escolhesse Você tinha que ir até ela Para fazer uma prova Geralmente Eram Duas etapas Inclusive Se fosse uma federal Ou seja Se você escolhesse um curso Que só Tivesse em uma capital Teresina Recife Salvador Você teria que ir Duas vezes No ano Na cidade Para aquela cidade Fazer a prova As duas etapas Da prova Então Além dessa dificuldade Tinha o aspecto Também do deslocamento Ou seja Se você conseguisse Superar as duas etapas Você ainda tinha que Fazer esse deslocamento Que você descreveu muito bem Ou seja Não tinha Essa facilidade Além do acesso A informação Além do acesso A informação Além do acesso A informação Hoje Você dá um Google E você tem Excelentes videoaulas Excelentes Professores Com canais Excelentes canais Com professores Muito bons Você tem casos Eu tenho casos De alunos Que 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 pode ter Uma certa dificuldade Principalmente Nas áreas Da engenharia Mais Mais Vamos dizer assim Mais Filtrantes No ponto de vista De reter A área de matemática Por exemplo Alunos Que diz Professor Que vai da docência Também Da habilidade Que algum professor Pode não ter E aí O aluno Ele consegue Tirar excelentes notas E ele diz Professor Eu tenho aprendido Com videoaula Então na nossa época Né Nossa época Eu aprendi Eu aprendi Assim Você tinha que Se 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 desdobrar Tinha que ter Uma capacidade De abstração Assim De pegar Hoje você tem Hoje em minha aula Eu projeto uma animação De um compressor Uma animação De uma determinada Válvula E etc E tal Nossos professores Para desenhar Para fazer a animação Daquilo ali Então você tem que imaginar Então a capacidade Que a gente tinha De abstrair as coisas Era muito grande Ok? Isso É isso Vamos lá Raimundo Junho Está esperando Aí para ouvir Sua história Acho que ele não conhece Como o Gilberto Falou Eu realmente Sou de uma Uma geração Sou novinho Aqui Estou me sentindo Mais novinho É É Já recebi Puxão de orelha Aqui Até da cunhada Não falou Não falou Que você Esposo de Neís Calma Vai vir na Segunda parte Da história É Então Em Sobradinho Eu Estudei Estudava no SES Também Fui aluno do SES Até a quarta série E E meu pai Ele era Ele era Encarregado Na época Encarregado Da Ecusa Trabalhava na Porto Brás Antiga Porto Brás Foi uma empresa Uma das empresas Privatizadas Na época Na época de Cola Se não me engano E foi quando Quando eu fui passar Da quarta Para a quinta Foi quando veio Aquela Aquela restrição Que só podia estudar No SES Filho De funcionário Chese E aí A gente Não Vai ter que E aí Foi quando Eu fui estudar Fiz a quinta série No CIRIS Fiz a sexta série E a sétima No Jorge Curi Que Já Já Estava funcionando No Prédio do SES E A oitava série No 24 de fevereiro Então Rodei E Eu acho que Esse período É uma coisa Que a gente achava Que ia ser ruim Que era Ah não Vai ter que sair do SES Eu acho que foi muito bom Porque Eu rodei Três escolas E eu conheci Bastante gente Gente diferente Saí um pouco Daquela Daquele Mundinho do SES Ali Então Foi bacana Não foi Não foi nada Nada ruim E também Eu acho que Assim Pelo menos na época Não tinha tanta diferença Na Não tinha Não senti diferença Em termos de educação De escola E eu sempre gostei De eletrônica Sempre Tinha um primo meu Júnior O filho Minha tia morava em Jazeiro E ele gostava Eletrônica E ia lá pra casa Passava os finais de semana E levava a revista Né E eu Comecei a me interessar E eu queria fazer eletrônica Mas não tinha na escola técnica O que tinha mais próximo Era Eletrotecnica Eletrotecnica E eu Resolvi Fazer o concurso Entrei na escola técnica Em 96 Então sou um pouquinho Mais novo Do que Essa geração Quando eu entrei Aí Gilberto E José de Castro Já tinha Já tinha saído Né Eu Ainda peguei um pouquinho De aninha A aninha ainda Tava terminando A escola Então eu fiz Escola técnica Não tive Não tive muita dificuldade Eu 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 acho Assim Se eu não fui o melhor Aluno da minha turma Talvez Com certeza Fiquei entre os melhores Ali Eu Eu gostava muito Do curso Me identifiquei demais E eu E eu Pela primeira vez Eu descobri Que era um bom aluno De matemática e física Até então Eu não Sabia disso Então na escola técnica Fui apresentado Por A outros professores Outra metodologia Léo até falou E Tony Né Maninho comentou Professor Madeira E outros professores Né Lenival Tem uns professores Muito top Naquela época É E É De alguma maneira Inspirou E E Despertou Né Então foi uma época Realmente que eu Comia livro Eu adorava Eu ficava naquela biblioteca Ali da escola técnica E eu Meio que Se Meio que Eu Eu ganhei bastante conhecimento E tirei uma certa diferença Se Se é que tinha aí Da nossa Da nossa educação Pública aí Né Sobradinho Mas eu acho que foi uma época Que eu Aproveitei demais É E Quando eu estava no final Da escola técnica Eu conheci Neilsa Que hoje é minha esposa Que é Cunhada de José de Castro Irmã de Aninha Né E É A gente Começou a namorar Tá E Neilsa Ela Sempre Acho que é a pessoa mais prática Que eu conheço na vida Ela Rapaz É melhor você adiantar Eu querendo fazer Eu queria fazer engenharia Né Só que também A questão da dificuldade Financeira Eu tinha que sair daí Tá Eu queria fazer engenharia elétrica também Então É Eu Eu Ela falou Rapaz É melhor você Conseguir um estágio Começar a trabalhar E depois você vai vendo Uma dessas idas aí De Léo Para Sobradinho Ele Estava estudando vestibular E eu também Estava já resolvendo Algumas questões Para o vestibular Estava até na escola técnica Eu ganhei uma bolsa No gel Em Petrolina Foi até o professor Nonato Que deu Que ele era Um dos nomes do gel Ele foi meu professor Na escola técnica E conseguiu uma bolsa Na época Para mim lá E aí Eu Estudando ali E Léo Rapaz Resolveu essa questão Para mim Então eu estava começando A namorar com o Neísa Aí eu resolvi Resolver essa Aí na verdade Ele estava me testando ali Aí falou Olha Você quer estagiar Eu vou conseguir um estágio Para você em Salvador Eu falei Quero Aí Aí ele conseguiu Um estágio Né Empresa ATC É uma construtora Aqui em Salvador Já Já acabou a empresa Né Mas E eu faltava duas matérias Na escola técnica E comecei com os professores E comecei a estagiar Fiquei na casa dele Então Ele e a Aninha Me deram bastante apoio E Quando eu estava aqui Acho que com 15 dias 20 dias Aí Surgiu uma oportunidade De profissional Para a Neísa Ela ligou Eu falei Se o pai e sua mãe Deixar Pode vir Para mim Aí A gente veio E a gente ficou morando Uns oito meses Eu acho Com o Léo e a Aninha Na época Que a gente Terminei o estágio Comecei a trabalhar A Neísa também Começou a trabalhar A gente Ganhava Pouquinho Mas Foi se virando Aí Uns oito meses Depois A gente teve condições De alugar Nosso primeiro apartamento E E a gente Foi construindo Nossa história Isso foi No ano 2000 Que eu vim morar Aqui Em Salvador Estava terminando A escola técnica Terminei a escola Estava E em 2002 Apareceu o concurso Da Chesp E Eu pensei Inclusive De fazer o concurso Para Sobradinho Mas Eu já estava Aqui em Salvador E Não sei exatamente Por qual razão Eu preferi Escolher Aqui Para fazer o concurso Para Salvador Fiz Passei Dentro do número De vagas Fui chamado E comecei a trabalhar Na Chesp Em 2002 Na época Foi uma época Bem Estava Até me emocionando Um pouco Quando eu falo disso Financeiramente A gente estava Numa situação Complicada Eu pensava Até em voltar Para Sobradinho Para casa Minha mãe Estava sem receber salário Tá Então A gente Peço desculpa Pessoal Eu Eu Me preparei Para não me emocionar Mas Às vezes acontece Então Entrei na Chesp A minha vida Mudou completamente Condição financeira Ou outra Era o salário inicial Mas para o que eu ganhava Para o que eu vivia Era outra empresa Era outro mundo Então foi uma grande escola Para mim Na parte elétrica É E Mas eu Não Não desistia do sonho Porque eu não Eu Tentei vestibular 2000 2001 2002 2003 E não Não passei É E 2004 Eu já trabalhei na Chesp Eu Eu Entrei na UFBA Para fazer Licenciatura em física E aí Comecei a fazer A noite Trabalhar na Chesp Pelo dia Fazia a noite No quinto semestre Mais ou menos É Eu Apareceu o concurso Da Petrobras Né 2006 Aí eu fiz o concurso É Passei Era a vaga Era para Sergipe Eu fiz o curso De formação Era Era para É Técnica Técnica de operação Operador E Foi na época Que eu Consegui uma vaga Para trabalhar Embarcado Também Um estudo Que na época No curso de formação Foi por nota E aí você Conseguia Dependendo da nota Escolher para onde ia Eu optei Para ficar embarcado E continuei morando Aqui em Salvador Eu trabalho Até hoje No mesmo Trabalho embarcado Em Sergipe E continuo morando Aqui em Salvador O Neisa Trabalha na Artemp Que é uma das Talvez uma das Maiores empresas Aqui da Da Bahia De ar-condicionado Ela trabalha Desde 2000 Na Artemp Então ela Está no primeiro emprego E foi crescendo lá também E a gente decidiu Continuar morando Aqui Quando Em 2006 Quando eu passei Num concurso Para a Petrobras Eu tive que trancar A UFPA E Eu Quando eu retornei Para a UFPA Eu preferi Fazer Um Mudança de curso Então eu transferi Para a Engenharia Civil Na própria UFPA E eu De 2007 A 2013 Eu cursei Engenharia Civil Trabalhando Embarcado Trabalhando Em Sergipe E Estudando aqui Na Universidade Federal Da Bahia Em Salvador Então Foi uma Algumas pessoas Até me perguntam Rapaz Como é que você conseguiu Porque o professor De Federal Não alivia Acho que nem de particular Alivia a falta Imaginem De pública Mas A gente dava um jeito A gente pesquisava Aquele professor É mais flexível Eu matriculava No semestre Que Eu Eu Não tirava férias Então Um semestre Eu tirava férias O outro não Porque as férias É anual Então eu usava Minhas férias Para Sempre tirava No período De Que eu estava Estudando Nunca tirei Umas férias Durante esse período Para viajar Ou para nada Minhas férias Sempre foi Para estudar Durante esse período E consegui terminar O curso Eu acho que consegui Até bem Perdi Alguns disciplinas Mas isso aí Acontece É normal Mas Consegui terminar Meu curso Que era meu sonho Fazer engenharia Não foi elétrica Não foi elétrica Então eu acho Eu acho que o importante É a gente Ter uma boa educação Ter um bom conhecimento técnico E aí a gente vai desenrolando O resto Para onde é que a gente for Profissionalmente falando Então é isso aí Então é isso aí Minha história Minha história De vida Em termos de escola De profissão É isso aí Tenho muito orgulho Ter saído de sobradinha Muito orgulho mesmo Neto Muito bonita a sua história Cara Estou aqui também Tomar até um pouquinho de água Para poder falar Porque Eu sempre ressalto Nas lives Porque muitas vezes A molecada Pensa que A gente chegou Onde chegou Ou ainda está lutando Para chegar em algum lugar Assim Da noite para o dia Tranquilamente Não entendem Que Toda vitória Vem com muito trabalho Então Assim A forma como você contou Sua história Realmente Define bem O conceito de trabalho Tudo que você fez Em direção Aos seus objetivos Isso é trabalho Isso é o que nós chamamos De trabalho Então é quando você Encara As dificuldades Como barreiras A serem superadas E ninguém supera Barreiras na vida Com mágica não Então assim Tem que ter trabalho Tem que ter dedicação Tem que ter luta Não adianta Assim O Cleves Sempre destaca A juventude Hoje em dia Precisa realmente Ouvir Essas histórias Para entender O quanto Que a gente Trabalha Inclusive Mesmo depois De ter alcançado Alguns objetivos Como o José de Castro Aí falou Ainda tem muitos objetivos Para alcançar E eu sei E eu sei Principalmente A carreira deles De Aninha Do magistério Você está no magistério Mas se você ficar parado Você perde Muitas coisas A universidade Praticamente Cobra que você Não é à toa Que é dedicação exclusiva É dedicação exclusiva mesmo Então muitas vezes É sábado Domingo É feriado Você tem que estar participando De evento acadêmico Tem que estar publicando Uma revista De quales Um quales Interessante No mínimo Um B Então assim O pessoal não entende Que tem que ter Que trabalho Para poder alcançar Esses objetivos Ou você trabalha Para alcançar Ou então Você vai usar De certos artifícios Para poder Conseguir Alcançar Alguns Espaços Mesmo Não tendo competência Para estar Então assim Magnífica a sua história Magnífica a história De José de Castro De Gilbertinho Eu agradeço demais Pela oportunidade De poder contar Essas histórias De poder registrar Essas histórias aqui Então assim Vocês começaram A agradecer Quem tem que agradecer A vocês sou eu E para finalizar Para não ficar muito extenso Eu acho que O Castro aí Tem que ajudar a Aninha A colocar os bebês Tem horário aí Eu sei Então assim Eu vou Pedir a vocês Que façam As considerações Finais Agradeçam A quem vocês Quiserem agradecer Ou Ressaltem Alguma coisa Alguns Aspectos Que vocês Acham Que deveriam Ser ressaltados E Eu deixo aqui Meus agradecimentos Por vocês Terem Dito sim Por estarem aqui Contando a história De vocês Vamos lá Gilberto Faça seus Suas considerações Finais Bom vamos lá Primeiro ainda Na esfera De pedir desculpa Minha internet Está improvisada Estou usando 4G Era para mim Estar em Fortaleza Mais confortável Estou na casa De meu irmão aqui Estou usando 4G dele Ele tinha um Wi-Fi Enfim Não foi muito Não está do jeito Que eu queria Não Que eu imaginava Está mais confortável Mas deu para a gente Falar Deu para a gente Conversar Deu para ouvir A história do Neto É muito Muito motivadora Parabéns Neto Parabéns Por estar onde está hoje Por muita superação É assim a vida da gente Assim como a minha E eu só queria falar Também que eu estou No Que eu também Não fugir do sonho Do nível superior Quando eu morei aqui em São Luís Eu fiz Na época do vestibular E até o Francisco Mano falou Que a gente fazia em duas etapas Fazia a primeira etapa Depois a segunda Eu passei Só que eu não consegui cursar Porque as empresas Que eu trabalhei Sempre muita viagem Mandando viajar Fui para Manaus Passei na Federal do Maranhão Passei na Federal Do Amazonas Também não consegui cursar Porque tinha que viajar Aí agora Dois anos atrás Dois anos atrás É que eu Finalmente consegui Ingressar na universidade Na faculdade Universidade E estou fazendo Minha tão sonhada Engenharia Mecânica Que eu quero me especializar Em máquinas térmicas E Para finalizar A minha história Então o nível superior É sempre É sempre O sonho Não vou dizer final Mas é o que está Em cima da prateleira O que a gente tem Que correr atrás Então embora eu tenha Minha empresa Ainda estou Ainda Sou empreendedor Não sou empresário Sou empreendedor A gente está tentando Estou subindo um degrau A cada ano Buscando crescer Buscando mais trabalho Desenvolver a própria empresa Tudo com suor Exatamente Tem pessoas Que trabalham comigo Me ajudam Não sou meus funcionários São pessoas Que trabalham comigo Né Enfim Para finalizar Agradecer Lhe parabenizar Cleiton Por toda essa Essa iniciativa Aí Tá E dizer às pessoas Que procurem Vocês estão me ouvindo Não sei se eu saí Desconectou Falar Estão te ouvindo Ah Saiu agora Vai Ele voltou aqui Oi Voltou Me ouve Voltou Voltou Sim Não sei Onde foi que eu parei Onde foi que eu disse Alguém ouviu Aí o resto Mas A parte Eu falei O nível Nível superior É a prateleira de cima Então Mandar um recado Para essa galera Nova Para que Não desistam Procure sempre Estar em cima Estar no topo Sem passar por cima de ninguém Com mérito próprio Que é isso aí Nossa carreira Então A gente que se conhece Todos que nos conhecemos A gente sempre quer ver os amigos bem Quer ver todo mundo Bem de saúde Primeiramente Mas bem na carreira Bem no sucesso Bem na vida E te parabenizar Cleito Por esse projeto Projeto maravilhoso Eu tenho acompanhado isso aí Esses dias Tudo isso aí com você Parabéns mesmo Tá E continue com essa pegada E um abraço a todos Né E É isso aí Nossa história é essa daí Beijo para todo mundo Tá bom Valeu Gilberto Vamos lá Cássio Valeu um abraço Abraço Gilberto Valeu Giba Valeu Um beijo em todos aí Léo A gente vai se encontrar aí Tá bom Um abraço meu amigo Um abraço Você é um cara Que A gente sempre compartilhou Muita coisa Na escola técnica Sempre se ajudou muito E você Reginaldo Fredson Então tem muita gente boa Que a gente se ajudava Quando tinha uma dificuldade Ou outra Não era cada um por si não Ninguém ficava competindo Se ia estagiar Se só tinha uma vaga Sempre um incentivando o outro Então Eu quero aproveitar E agradecer Por isso Isso É um grande beijo A gente esteve sempre junto Estivemos juntos Desde o início Até A escola técnica Quer dizer A vida da gente É muito ligada Vizinhos Estudamos juntos E o da Também Uma grande amiga A esposa de Léo É uma grande amiga minha também São todos amigos Nós estamos em casa aqui Beijo para todo mundo Valeu Pois é Cleiton Eu acho Eu acho Que até se deveria Não sei Como é que você vai Finalizar esse seu trabalho Então você fazer Um Um DVD Ou colocar na nuvem Ou fazer um canal específico Com todas essas Lives A gente aproveita E pega o link De cada uma dessas lives E manda para os alunos Para poder Se inspirarem Porque a educação Ela transforma Você quer conseguir Uma melhoria financeira Você Pela forma lícita Você tem que Ou ser herdeiro De uma grande De uma grande herança Ou estudar e trabalhar Porque Não tem outra Outra forma E até a forma mais bonita Eu acho que é através Da educação mesmo Meus tios Meus tios Minhas tias Me inspiraram muito Principalmente nessa área técnica De mecânica Com todas as limitações E terem vindo da roça E tudo São verdadeiros Altimistas Até hoje Todos eles Todos eles De adaptação de motores De ajuste de motores Então A inspiração Realmente modifica as pessoas É isso que eu estou querendo dizer E para finalizar Já que a gente está falando De educação A gente tem que refletir muito Esse momento Que a gente está vivendo Então imagine Você Que quer Ampliar seus conhecimentos Você que quer defender a educação Eu trouxe como exemplo aqui Dois livros meus Um que eu fiz Junto com minha esposa Com a Aninha E outro Que já está na segunda edição O terceiro Eu não tenho uma cópia aqui Imagine Você Ouvir De um governo Que tem que aumentar A tributação Disso daqui E a tributação De quem tem helicóptero De quem tem Nada contra Quem tem helicóptero Iate E tal Mas Não paga O que paga É insignificante E você querer tributar livro A gente vem falando Da educação Que a educação transforma Você querer tributar livro Isso é apartidário Isso é uma coisa Que me deixou muito incomodado Essa notícia Que eu vi Eu faço questão De falar isso aqui Isso é apartidário Isso é Isso é algo Que não se pode Nem pensar E se você pensa E se você propõe isso Isso diz muito Quem você é Então A educação Transforma O governo Seja ele qual for A nível federal Municipal Estadual Seja a bandeira ideológica O governo Ele tem que defender A educação Acima de tudo E os livros O livro é um objeto Não apenas simbólico Quando a gente fala De educação Os livros Eles não podem ser Tributados A mais O livro não é problema O livro é solução Para muita coisa Para esses jovens Que querem Um dia Fazer uma graduação Um dia fazer um mestrado Um dia fazer um doutorado Eu só lembro da minha avózinha Quando eu disse Eu sou doutor Aí ela Oh meu filho Que bom Faça uma consulta Em mim aqui Então É uma coisa É uma felicidade Muito grande Muito grande Você Você Saber Que Que a educação Mudou sua vida E É isso aí Boa noite Para vocês Muito bem Vamos lá Neto Faça as suas considerações Agora Primeiro Agradecer A Cleito A Gilberto A meu compadre José de Castro Compadre e irmão Se considera assim E agradecer A minha mãe Pelo todo esforço Que ela fez Para mim Poder estudar Poder ser Quem eu sou hoje Agradecer também A meu pai Solon Também Que pegava mais No meu pé Até do que a minha mãe Agradecer A minha esposa Neilsa Porque ela Realmente A pessoa Que Tem Uma Força Interior Muito grande Me ajuda Muito Me ajudou Bastante Nos momentos Mais difíceis E que a gente Está junto Há 20 anos E Espero Continuar Por muito mais Então Agradecer também A todos os meus professores Porque Quem seria da gente O que seria de nós Sem os professores Então A gente Não seria nada Não teria Como Como Se transformar Como profissional E como pessoa Porque Quando a gente Quando a gente Estuda De alguma maneira A gente É Impactado De alguma maneira Aquilo ali Vai também Transformando a gente Como pessoa Seja Na facilidade De um entendimento De alguma situação De um livro De um texto Aquilo vai É um processo Em construção Então A gente vai A gente vai mudando Como pessoa E Se melhorando Então São os meus agradecimentos E Assim O que eu O que eu deixo De De mensagem Para Para a turma Que está aí Em Sobradinho Ou em qualquer Qualquer outra situação Mais difícil É que A nossa A nossa A nossa gente É muito É muito forte As nossas dificuldades Faz a gente Ser muito mais forte Engrossa A casca Então É ela que faz Que A dificuldade É o que faz A gente Ficar forte Não tenho dúvida Que o mundo Após essa pandemia Vai ser muito melhor É É uma situação Difícil Que todos Estamos passando Mas E assim Foi A nossa história Que a gente contou Então É Não baixem a cabeça Não tenha vergonha De dizer De onde vocês De onde vocês Vêm Em hipótese alguma Né É Da malhadinha De Sobradinho É de Centro Cé Seja de onde for Né A gente Pode chegar Aonde a gente quiser Né Basta querer Né Certeza É Assim E O encerramento Com chave de ouro Né Assim Inclusive Com Os livros Aí De José de Castro É Veja só Eu estou colocando Os vídeos Além de deixá-los No No meu perfil Do Facebook Eu coloco eles Em uma página Um perfil do YouTube E são públicos Então assim É Quando terminar aqui Eu vou passar O link Para vocês Individualmente Porque aí tem algumas pessoas Que não tem Facebook E aí Podem assistir Via YouTube Tá E Antes de encerrar Eu queria Indicar dois livros Né Cleves que me cobra mais Esse daqui Eu usei Na minha No meu TCC E na minha Dissertação Movimentos Sociais E Educação Maria Da Glória E esse daqui Ainda tá Tá no plástico Ainda Né É Um livro Recém publicado Tem um capítulo Aqui Com um artigo Meu Diálogos Pedagógicos Então eu tenho Três Três livros Desse daqui Nas próximas lives Eu vou ver Como é que eu faço Para sortear Esse livro Um aí Para deixar Passar para vocês Eu fiquei com Três Três cópias Do livro Porque assim É bem complicado Publicar A gente tem que estar Publicando Porque a caminhada É longa Mas é Tudo isso aí Que José de Castro Falou Então assim Cada dia que passa Tudo fica mais difícil Né E a gente Que acredita Na educação A gente tem que ter Perseverança E é o que nós Estamos fazendo aqui Então Eu reitero O convite Que eu fiz Na última live Destacando Que esse projeto Não é um projeto De cleito Esse projeto Nasceu A partir de duas pessoas E hoje Aglutina Um grupo de pessoas Porque se não fosse assim Também a gente Não daria conta De trazer E de estar aqui Com tantas Tantas pessoas Tantos personagens Diferentes Que a gente tem Destacado Como Fios Realmente Para tecer Um tecido social Assim Usando um conceito De Durkheim Esse tecido social Que é Que forma A cidade de Sobradinho Então assim Eu agradeço novamente A vocês Agradeço A todas as pessoas Que estão aí Participando Na segunda-feira Dia 17 A gente vai estar Falando Ou vai estar Trazendo a história De seu netó O pai de Aninha De Neilza Que de alguma forma Tem na sua história Todas as empresas Que trabalhavam Terceirizadas As empreiteiras Como o pessoal Bem sabe Que fez parte Da história Da construção Da barragem E que a partir Da história De seu netó A gente vai tentar Trazer Esse aspecto Da nossa história A partir da construção Da barragem Enfim Então segunda-feira Um horário Diferente Para a gente Adaptando A Aninha Está adaptando A vida dela Para poder estar Trazendo essa história Para a gente Então vai ser Oito horas E enfim Muito obrigado A todos Uma boa noite Um bom resto De final de semana Clévis Feliz aniversário Novamente Obrigado aí Por ter adiado O churrasco Para amanhã Fosse mais perto E não tivesse pandemia A gente ia ajudar você Aí nessa Nessa dureza Que é participar Desse churrasco Viu Clévis Mas Vou deixar aí Para quem está mais perto Né Neto Valeu Grande abraço Boa noite aí Para todo mundo Valeu